Programa Amigos do Teodoro e Sampaio, um oferecimento, vinho girola, Botânico Brasil e Ultra Farma. Ultra Farma tá no coração da gente. Alô Brasil, nós estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio. A todos vocês, um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, que Deus e Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês, meus amigos. Marcelo Teodoro. Vem, Sampaio. Tudo bom? Vem. Muito bom, muito bom. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil que curte e gosta do nosso programa, muito obrigado pelo seu carinho. E na abertura do programa nós já queremos mandar um grande beijo especial, porque essa semana, no começo da semana, foi o aniversário do Nicolas e do Lourenço. Foi uma festona bonita. Eu estranhei. Foram acordar eu no dia 7 pra falar. Eu falei, mas foi dia 6, mas eu vim aqui buscar o presente. Então um beijo pro Nicolas, pro Lourenço, nascer no mesmo dia, são irmãos gêmeos com diferença de 5 anos. É, porque já queria ter aquela marca de prego, 15 por 21, 16 por 21. É, então um beijo pra eles, que completaram mais um ano de vida, papai, mamãe, Alisa, mandando um beijo, vovô, vovó, toda a família. Sim. Gente muito contente aí pelo aniversário de vocês. Então um beijo e feliz aniversário, que Deus abençoe com muita saúde, muita paz, muita alegria e que vocês sejam aí sempre abençoados por Deus. Vamos tocando o programa, abrindo o programa, né, e trazendo... Aí é o Tarde Poporri. Ao Medley. É o Medley. Agora é o Medley. Aí vem a cunhada e quem vai mandar no mundo é a mulher, Teodoro e Sampaio. Segura que a moda é boa. Amigos Conhada, por favor não venha mais. Seu corpo quase despido encontrei, de tanta tensão fiquei. Quase que não desistir, não venha o seu vestido vermelho, bem pra cima do joelho, em minha frente sentar. Conhada, tenho medo que eu esqueça, posso perder a cabeça, tenho uma hora de agarrar. Conhada, tenho medo que eu esqueça, posso perder a cabeça, tenho uma hora de agarrar. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher. A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol. A mulher tá na política, roteio e futebol. A mulher já está mandando e não é mentira minha, não adianta ser machão, igual um galo de vinha. A mulher vai pro trabalho, deixa o homem na cozinha. O homem ficou pra trás, já está perdendo a graça. Não tem tempo pra mulher, dia e noite na cachaça. O homem dormiu no ponto, a mulherada tá na praça. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher. O homem dormiu no mundo, eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher. O homem dormiu no mundo, eu sei quem é, quem vai mandar no mundo é a mulher. Com a idade, vem os problemas como artrite, artrose. São as cartilagens que se desgastam e acabam inflamando, causando muita dor. Mas existe Condricarte, que atua diretamente na prevenção das doenças das articulações. Auxiliando também no funcionamento neuromuscular e no sistema imune. Condricarte é uma linha de suplementos à base de colágeno tipo 2, condroitina, magnésio, vitamina D e cálcio, que fortalece os ossos e articulações. E protege as cartilagens, evitando as dores. Condricarte, a idade pode até chegar, mas os problemas nas articulações você pode evitar. Condricarte tem nome e sobrenome. Sidney Oliveira. Ultrafarma está no coração da gente. Tradição passada de geração em geração. Localizada na cidade de Nova Trento, Santa Catarina, a vinícola Girola é destaque no mercado nacional. Dos vinhos de alta qualidade ao refrescante chope de vinho, estamos presentes na mesa e na taça dos brasileiros. Vinícola Girola, seu brinde ainda mais especial. Acesse vinhosgirola.com.br Programa, amigos do Teodoro e Sampaio, em nome da Ultrafarma. Ultrafarma está no coração da gente. Em nome também da Botânica Brasil e Vinho Girola. Vamos falar os shows do Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida. Hoje é domingo, dia 12. Estaremos em Itaipulândia, Paraná, num grande show Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida. Dia 18, Bertioga, São Paulo. Dia 24 de novembro, Presidente Castelo Branco, Santa Catarina. 25 de novembro, Estância Velha. Vamos conhecer Estância Velha, Rio Grande do Sul. E agora vamos para dezembro, dia 17, em Astorga, Paraná. Em nome da Botânica Brasil, em nome também da Ultrafarma, nosso grande parceiro por todo o Brasil e Vinho Girola. Shows do Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida espalhado por todo o Brasil. De volta com Amigos do Teodoro e Sampaio, você curtindo o nosso programa. A gente quer mandar um grande abraço a todos os amigos de rádio. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela força que vocês dão, não só pelo trabalho do Teodoro e Sampaio, do Marcelo Teodoro, mas enfim pela música sertaneja e a rede de rádio que transmitem os nossos programas. O programa Amigos do Teodoro e Sampaio na versão rádio e também o Baixa Aguia que a moda é muito boa. Então muito obrigado a todos os emissores de rádio. Se você ainda não tem na sua emissora de rádio o nosso programa, entre em contato com o telefone aí no vídeo e você vai receber aí na sua emissora gratuitamente dois programas aí com duas horas de duração para você ter na sua programação, para você fazer uma grande festa no rádio aí, tá bom? Vamos agradecer o Waldir, é o Waldir, da Ultrafarma. Nosso programa está sendo rodado na emissora Ultrafarma, nas todas as parabólicas do Brasil. E é aberta na região de Ribeirão Preto que eu assisti lá em Franca. Um abraço para todo o Waldir e para todo o pessoal da Ultrafarma que são parceiros da gente aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. E mandar um alô para o Pernambuco também, o Pernambuco é que é o coordenador lá. É. Obrigado, Pernambuco. E o Sidney Oliveira, né? O Sidney Oliveira, um abraço para ele também. Claro, o Sidney é o diretor-presidente. É, ele é. O Pernambuco que faz as produções lá do Sidney Oliveira, que é da Ultrafarma, que é o nosso grande parceiro por todo o Brasil. É isso aí. Vamos trazer o Marcelo Teodoro. Vish! Pronto, falei. Ô, moda boa! Parque Cruz! No sistema bruto da roça, para o trabalho vou de machador. Se quiser negociar, sou um cowboy corretor Troquei meu estilo Nutella por um desbem apertado Bota chapéu e fivela, chique bacanizado O sistema é bruto e a moda é derramada Na poeira do estradão, sigo tocando a boiada O sistema é bruto, é rústico demais Lá pras bandas que eu morava, não tinha prazer em nada Na roça eu encontrei a paz Chora a viola! Vixe! Pronto, falei! Transporte é carro de boi Na poeira do estradão, sigo tocando a boiada O sistema é bruto, é rústico demais Lá pras bandas que eu morava, não tinha prazer em nada Na roça eu encontrei a paz O sistema é bruto e a moda é derramada Na poeira do estradão Sigo tocando a boiada O sistema é bruto, é rústico demais Lá pras bandas que eu morava, não tinha prazer em nada Na roça eu encontrei a paz O que eu sei que você mente? Tá indo embora, mas tá pensando lá Novamente estamos aqui pra falar desse produto que é muito bom Tem dado muito resultado por todo o Brasil Inclusive pra mim Eu uso e recomendo Glicoervas Você de casa tá esperando o que? Passa a mão no telefone E conheça agora mesmo O Glicoervas da Botânica Brasil Você é diabético? Ou pré-diabético? Ou convive com alguém que sofre com essa doença? Porque assim, Teodoro A família toda é comprometida Quando tem um diabético na família, né? Fica todo mundo envolvido Preocupado em cuidar e controlar ali o açúcar Aquele almoço de domingo Tem que estar tudo muito controlado E vai estar também, sabe o que? Controlado o açúcar do seu organismo Quando você começar o seu tratamento Com o Glicoervas da Botânica Brasil Há 20 anos no mercado Equilibrando os níveis de açúcar do seu organismo Sucesso absoluto Afinal de contas, gente Eu sou mineira meio desconfiada, né? E é o que eu falo, hein? Você de casa pode ter certeza Um produto como esse Estar 20 anos no mercado É porque é aprovado pelo Brasil todo Preste atenção nesse recadinho Meu nome é Roseli Presser Tenho 57 anos E sou de Londrina, Paraná Há um tempo atrás eu passei mal Cheguei a desmaiar Foi aí que eu descobri Que a minha glicemia Estava em 344 Foi uma dificuldade Para me controlar Foi aí que eu descobri O Glicoervas Da Botânica Brasil Gente, que maravilha Hoje a minha glicemia Não passa de 110 É maravilhoso Glicoervas da Botânica Brasil Eu uso e recomendo Então você aí de casa Tá esperando o quê? E hoje é o seguinte, hein? Quanto tem no seu bolso aí, Teodoro? Olha aí, o homem tá com dinheiro hoje, hein? Sabe o que é isso aqui, você aí de casa? Esse é o desconto que você vai ter agora Se você ligar e adquirir o seu kit do Glicoervas da Botânica Brasil Hoje, quem vai pagar a conta É o Teodoro aqui, ó Corre pro telefone e não deixa pra depois 0800 724 2288 Eu pago O Café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você uma experiência única Café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais Detox Da Botânica Brasil Esse é o campeão de venda Porque é muito bom Fala, Patrícia Sucesso absoluto Não sou eu que tô falando não, viu, gente? É o povo Campeão em vendas da Botânica Brasil Todo mundo pede o Detox Porque não encontra Não tem em nenhum outro lugar E é confiabilidade da Botânica Brasil Dá uma olhadinha nesse depoimento Olá, me chamo Cristiane Tenho 50 anos Tenho uma vida muito agitada Trabalho muitas horas em pé Vivo cansada, estressada E durmo muito mal Descobri um produto maravilhoso Chamado Detox A minha vida mudou com ele Hoje eu durmo bem Tenho muita disposição Tô sempre animada Voltei a caminhar Coisa que eu não fazia há muito tempo E eu indiquei pra minha vizinha Que também era uma pessoa Muito cansada, sedentária E reclamava da vida Ela está muito feliz e satisfeita Ficou realizada com tudo O que vem acontecendo na vida dela E também indicou pra outras amigas Que estão seguindo o mesmo caminho E todas muito satisfeitas Com o produto Detox Viu só? Tá esperando o quê? 0800 724 2288 Esse é o telefone pra você pedir O seu Detox orgânico da Botânica Brasil E voltar a ter mais ânimo Mais disposição E definitivamente Cuidar do seu organismo Limpa, purifica o seu organismo Te dando mais ânimo Mais disposição Uso e recomendo Detox Mas é da Botânica Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio Marcelo, vamos dar um alô Lá pra Golden Grill Golden Grill Se nascaria na entrada de São Paulo Meu dia, nosso grande amigo Meu dia Todos os garçons lá da empresa Lá, comida boa A gente almoça, a gente janta Quando estamos na capital de São Paulo É na Golden Grill que a gente janta e almoça É, e mandar um abraço também Pro pessoal lá da Domins Dominsk Travel Meu amigo Alisson Ele que coordena todas as viagens Do Marcelo Teodoro Do Teodoro e Sampaio A agência de viagem Se você precisa ir de uma agência de viagem Você precisa adquirir passagens aéreas Pacotes nacionais ou internacionais Você entra em contato aí Com a Dominsk Travel Do meu amigo Alisson Entra lá nas redes sociais Lá no Instagram Dominsk com K-I, né Dominsk Travel, tá? Já tá aparecendo pra você também no vídeo Pra você entrar em contato E pra você fazer a viagem com segurança Qualidade e economia Alisson, um grande abraço Inclusive o Marcelo Teodoro Vai estar lá em Kixadá No Ceará No mês de dezembro Próximo E o Alisson Que programou tudo A nossa viagem até Fortaleza Deixou tudo certinho Já tá tudo certo A gente vai estar lá Em Kixadá No Ceará Um grande abraço A todo o pessoal lá Você vai no Kixadá? Vamos lá Boa cidade Um abraço pro Yuri E toda a família lá de Kixadá Onde nós vamos estar lá Bom Água mineral Do Teodoro e Sampaio Água mineral Essa aqui, ó Essa é com gás, né A verdinha Segura aí Essa é com gás Essa é com gás É A outra É sem gás É água pura E cristalina Tá Aqui você realmente Tá bebendo uma água pura Vai saborear uma água pura E saudável Do Teodoro e Sampaio E falando em Teodoro e Sampaio Produtos Tá aparecendo aqui no fundo O café do Teodoro e Sampaio Que é um espetáculo O café É saboroso Tem um aroma maravilhoso Teodoro e Sampaio O café do Teodoro e Sampaio Puro e rende mais Esse é bom demais Olha que bonito Já está Alô Franca, São Paulo O Toninho que trabalha com o passarinho lá em Franca Vai ser o nosso representante lá, viu? Tá? Um abraço pra todo mundo de Franca lá Pro pessoal da emissora Mais FM Das 5 às 8 da manhã Toca muito o Teodoro e Sampaio E você, viu? Baixa a agulha que é bom E você vai ter o clipe novo É a moda nova daqui a um dia, né? É bom nós vamos falar dele também Vamos mandar um abraço pro Rações Barbosa Lá em Dracena Alô pessoal de Dracena Alta Paulista O menino de Santa Mercês Deu um pito em nós Pra nós mandar um alô O Gabriel Nascimento A Larissa E o pai dos Anjos Lá também Em Dracena Sempre curtindo o nosso programa Um abraço pra todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Vamos trazer as marcianas Empresário O senhor João Amaral Ele Segura que a moda é boa Amigos Bem que podia ser eu No banco do carona Pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão Você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Mudando o adreço Na hora dessa viagem Fosse eu Te conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei Que um dia se volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Bem que podia ser eu Um dia sem eu O banco do carona Pegando a estrada Podia ser eu Segurando sua mão Você dando risada Porque se perdeu Quem me dera que naquela hora Montando a trilha sonora Dessa viagem Fosse eu Se conheço bem Se conheço bem Isso me conforta Sabe por que sei E um dia se volta E um dia se volta Porque eu sei que você mente Tá indo embora Mas tá pensando na gente Tá com outra no carro Dizendo que é seu novo amor Dizendo que é seu novo amor Mas me procura Olhando no retrovisor Mas me procura Olhando no retrovisor Dizendo que a Ultrafarma conseguiu mudar a história do comércio de medicamentos Mas o que ela mudou mesmo Foi a vida das pessoas A diferença de preço é grande É surreal É incomparável Eu não teria condições de comprar em Ultrafarma As medicações que eu compro Se não fosse aqui na Ultrafarma Sidney, muito obrigado Tem remédios mais baratos Eu faço propaganda Quando a pessoa diz Ai, tudo que eu falei Eu falo Vai lá na Ultrafarma Ultrafarma Tá no coração da gente Grico Evas É da Botânica Brasil E é muito bom Produto que eu uso E recomendo pra todos vocês Fala João Geral É isso aí Teodoro Mas um pouquinho nós vamos falar Há oito anos atrás Que maravilha Beleza Olha aí gente A ideia A ideia A realidade Agora vamos ouvir o depoimento Que maravilha Que esse produto faz Com essas pessoas aí Meu nome é Roseli Presser Tenho 57 anos E sou de Londrina, Paraná Há um tempo atrás eu passei mal Cheguei a desmaiar Foi aí que eu descobri Que a minha glicemia Estava em 344 Foi uma dificuldade Pra me controlar Foi aí que eu descobri O Glicoervas Da Botânica Brasil Gente Que maravilha Hoje a minha glicemia Não passa de 110 É maravilhoso O Glicoervas Da Botânica Brasil Eu uso E recomendo Você viu Teodoro Que maravilha Muito bom E agora Agora eu quero dar um desconto bom também Que desconto você quer dar Vamos ver então Fala aí Anota Tá aqui É 100? Vamos dar 100 Deixa eu ver o 100 É verdadeiro É verdadeiro? Sim 100 reais de desconto Pra quem comprar o kit completo Corre ligar As 200 primeiras ligações Vai ganhar 100 de desconto É isso aí 0800-724-2288 Glicoervas Nivele a sua glicose Ande com saúde Ande com atenção Porque Atenção é tudo Minha gente De bobeira A gente morre De graça 0800-724-2288 Esse é o telefone do Grigor O Café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você uma experiência única Café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais Alô Brasil Nós estamos aqui nesta maravilha Eu e o João Geraldo Da Botânica Brasil Pra falar do Detox É isso aí Sabe o que o cara falou errado Então do produto Ah, mas não é corrige ele Ele falou Ó, o senhor manda o Botox Mas eu falei Não é Botox É Detox Detox, meu amigo Minha amiga Pra purificar o seu organismo A noite Você coloca ali na sobra Tira as impurezas todas Tira as impurezas todas No dia seguinte Você já vê o resultado Todo preto Aquilo ali O que que é isso? São as impurezas Que estão saindo do seu corpo Que é medicamento Que você toma Às vezes de uso Contínuo Que é a alimentação errada Que você faz Que pesa no seu organismo Uma série de coisas E com isso Suas dores de pernas Você vai ficar muito mais saudável Mais feliz Entendeu? Usando o nosso Detox Orgânico da Botânica Brasil Porque é um produto 100% natural Que está fazendo esse sucesso Total No Brasil todo E depois que eu comecei a usar O Detox Eu comecei a cantar mais É mesmo? Agora deu mais tranquilidade Lógico Coloquei na sobra do pé Amanheceu tão escuro Que eu fiquei impressionado A gente fica assustado Você vai ficar assustado também De ver quanta impureza Que sai do seu corpo Liga lá 0800-724-2288 0800-724-2288 E qual é a promoção, Teodoro? A promoção é o seguinte Comprou Quanto que nós vamos dar desconto? 60% de desconto Gente 60% de desconto Repetindo 60% de desconto Frete grátis Paga no cartão de crédito Liga 0800-724-2288 E vamos purificar O seu organismo Para que você viva Mais saudável Mais tranquilo Detox Esse é muito bom De volta com amigos Do Teodoro e Sampaio Você curtindo o nosso programa Mande sua participação Nas nossas redes sociais também Marcelo com dois L's Teodoro E também o Teodoro e Sampaio Tá bom? Muito bacana Receber o seu carinho A sua participação Se você ainda Não está curtindo a gente Não está seguindo a gente Nas redes sociais Então vai lá Siga E também lá no canal do Youtube Você se inscreva E ative o sininho Para você receber Todas as notificações Tanto do Teodoro e Sampaio Quanto do Marcelo e Sampaio Porque tem música nova Vindo aí Não só do Marcelo e Sampaio Também tem os vídeos Dos programas Quando o programa vai pro ar Você é notificado Então Já faça a sua inscrição Lá e se inscreva No canal do Youtube Falando em canal do Youtube A gente já falou um pouquinho No bloco passado Vem chegando aí Está chegando a música nova Do Marcelo e Sampaio Filhinho do papai Música nova O pessoal vai gostar bastante Só o Dair gostou bastante Não, eu gostei É reganheira comigo Então aguardem Está chegando aí O filhinho do papai Marcelo e Sampaio Marcelo e Sampaio Teodoro E tenho certeza Que vocês vão gostar muito Música bem dançante E uma música Que você vai dar bastante risada Tenho certeza Que você vai curtir bastante aí Está certo? É E tem Eu vi o barulho lá A mulherada Ficou bonito É, gostou E o filhinho do papai Me aguardou Quem canta agora? Marcos Paulo e Marcelo Chegando no pedaço Para cantar bonito Para vocês aí Amigos Quando eu me lembro de você, Zé E ouço a tua voz Tão presente em minha vida Eu não vejo o passado Eu vejo o futuro Sim Pois me acalenta a certeza De que um dia Caminharemos juntos E para sempre Na estrada Que você preparou Velho cansado Corroído pelos anos Quantos desenganos Nesta vida já passou Demonstra forte Como cerne de arueira Que dura a vida inteira Sendo esteio de um ranchão É assim, seu moço A minha tradição É assim, seu moço Nos caboclos do sertão É assim, seu moço É assim, seu moço Os caboclos do sertão Vai, 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 foi Cabeça baixa Passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora Vai puxando o carretão Recordo e tenho saudade Recordo e tenho saudade Daquele tempo que foi Recordo meu velho pai Tocando o carro Tocando carro de boi Quero ouvir Vai, 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 foi Cabeça baixa Passo lento no estradão Vai, 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 foi Estrada fora Vai puxando o carretão Carreiro vai Carreiro vem Beirando matas Cordilheiras, campos e espigões Na estrada azul Dos matagais Lhe acompanham passarinhos Vindos dos sertões No peito seu Eu sei que tem Seis bois puxando O carretão triste Do seu coração É a saudade Emparelhada com a lembrança O amor e a esperança Desespero e solidão Carreiro vai Carreiro vem Rotando só pelo sertão Cantando assim Carreiro vai Carreiro vem Na sua estrada de paixão Que não tem fim Na sua estrada de paixão Que não tem fim Na roça se aflome Aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu rachim Ele está chegando aí Na sua cidade Marcelo Teodoro Tem que ver que judieira Que ela faz comigo Com um show incrível Para dois mil e vinte e três Marcelo Teodoro Para cantar e animar Com muita música sertaneja Cair na sua cidade Contrate agora 11 9 82 51 88 55 Vamos agora explicar As pessoas Que tem o danado tal do diabetes Qual o problema João Que ela causa no ser humano Os problemas Os problemas Pessoal É tanta coisa Você que é diabético sabe O que eu estou falando Indisposição Dores no corpo Irritabilidade Você não pode comer Uma série de coisas Que você comeu A vida inteira E hoje está restrito Por quê? Porque o glicose aumenta Uma laranja Já é problemático Uma cervejinha Mais E o doce nem se fala O doce nem se fala O glicoervas foi desenvolvido Para você que é pré-diabético E diabético Controlar essa glicose Para você poder ter Uma vida mais feliz Que eu adoro E mais saudável Certo? Felicidade Para quem não tem Também é uma doença Porque a pessoa Tem que ser feliz A pessoa tem que poder Comer uma coisinha Ou outra que gosta Felicidade não tem dinheiro Que paga Não tem dinheiro Que paga Então gente O nosso produto Está há 8 anos No mercado Graças Graças a Deus Pendeu mais de milhão De unidades Só fazendo o bem Para você Aí Que precisa E que deve ser feliz Glicoervas Um produto 100% natural Da Botânica Brasil Que vai nivelar Sua glicose E vai trazer felicidade Para você Para você poder comer Reguladamente Certo? Algumas coisinhas Vai lá Consulta o seu médico A Botânica Brasil Sabe o que está fazendo Procure o nosso Selo de qualidade Porque esse produto aqui É único Glicoervas Da Botânica Brasil 0800-724-2288 Estamos aguardando Você ligar agora E outra Super promoção De 60% de desconto E 10 pagamentos No cartão E frete grátis Só a Botânica Brasil Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Quero dar um alô especial Para o posto Bizungão Na Castelo Branco Tem todos os produtos Do Teodoro e Sampaio Tem o nosso café A água mineral Tem o garrafão É saudade É muito boa essa música O garrafão está lá E o posto Taquari Também na Castelo Branco Em frente à cidade de Ara Na Castelo Branco Tem todos os produtos Do Teodoro e Sampaio Posto Alexandria Lá em Assis Naquela região Na rodovia que vai Para Aurinhos ali Tá E tem a Lá no posto Alexandria Do meu amigo Luiz Tem todos os produtos Do Teodoro e Sampaio Café O garrafão Água mineral Lá no Rio Grande do Sul Casarão 122 Do Alcino E da Tânia Tem também os produtos Do Teodoro e Sampaio Nosso abraço A todos vocês E vamos cantar mais Mola Estamos de volta Para todo o Brasil Com amigos Do Teodoro e Sampaio Vamos mandar um alô Para Nova Trento Nova Trento Vinho Girola Laércio E a esposa dele A Tânia Nosso abraço E a rapaziada dele lá Vinho Girola Se você ainda não provou Não sabe o que está perdendo É muito bom Quero mandar um abraço Para o meu amigo Bertoldo Lá da Menina FM Lá em Balneário Camboriú Estivemos lá Semana passada Um abraço para ele Todo o pessoal lá da Menina Que nos recepciona Sempre com muito carinho A gente vai lá Coloca a gente Falar no ar Já toma aquele chimarrão gostoso E em breve Atenção Balneário Camboriú Nós vamos Estamos programando aí Para ter Uma novidade Para vocês aí Tá bom? E eu acabei dando risada Do Henrique Tem males que vem pra mim Pensando nesse laço Não, não, não Você não ia pegar Aquela estrada Que você pegou Graças a Deus Está tudo bem E quem canta, Marcelo? Vamos trazer agora O Mococa e Paraíso Falaria isso Eu passei Na cidade de Mococa Ontem, viu? Passei Baixa a goia Que a moda é muito boa Artigos O recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijocan está cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu Pro roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho Preto, bão de arado E bão de sela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinhada no terreiro E um papagaio da garela Eu ando de qualquer jeito De budino ou de chinela Na roça se aflome e aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego uns picos pra fora Deixo cedo a corrodela Eu levo meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá jeito Porque a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Vamos falar da Botânica Brasil Mais uma vez Esse produto Que vem dando um resultado espetacular Por todo o Brasil Que é o Detox Detox orgânico da Botânica Brasil Tô parecendo uma fazendeira hoje Tô parecendo meus amigos O Detox orgânico da Botânica Brasil Limpa e purifica o organismo A Botânica Brasil Pensou nesse produto Pra te trazer mais mobilidade Mais saúde Mais disposição O Detox orgânico da Botânica Brasil Ele vai agir, gente Limpando o seu organismo É o adesivo detox Que você vai colocar na planta dos seus pés Passar de 6 a 8 horas com ele Na hora que você retira Mas eu coloquei no meu pé Mas no outro dia tava escuro Tava escuro porque Ele vai tá limpando o seu organismo Limpando o seu organismo O que que acontece? Você tem mais ânimo Mais disposição Então não deixe pra depois Pega o telefone Liga agora 0800 724 2288 Esse kit Detox orgânico da Botânica Brasil Vai chegar na porta da sua casa Pagamento em 10 vezes no cartão? Se você tá falando Eu assino embaixo Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar que o chefe hoje Tá liberou geral 10 vezes no cartão 10 vezes no cartão de crédito A entrega é grátis pra todo o Brasil E ainda tem um brinde surpresa pra você 0800 724 2288 Estamos aguardando você E aí amigos do Teodoro e Sampaio Você curtindo a gente Muito obrigado O Brasil inteiro De norte a sul De leste a oeste Quero mandar um abraço Pra todo o povo lá De Tocantins Mato Grosso Mato Grosso do Sul Quero mandar um abraço Pro meu amigo Fernando Soares Lá em Campo Grande Um abraço pra você Fernando Sempre quando a gente vai lá em Campo Grande Recepciona a gente com muito carinho Um abraço a todo o pessoal Ele é eu lá no restaurante do peixe Lá é bom Rodilho de peixe Que coisa boa Um abraço pro Tio Orival Lá em Goiânia As irmãs Freitas Um abraço pra todo o pessoal lá O André Andrade De Paulo e Paulino Amado Batista Todo o pessoal lá de Goiânia Nerildo e Nerivan Maida e Marcelo Só povo bom lá em Goiânia O Matão e Monteiro Todo esse pessoal lá Um grande abraço a todos vocês Sempre estão curtindo o nosso programa Sempre estão mandando um WhatsApp aqui pra gente Ó, tô curtindo o programa aqui Um abraço pra todos vocês aí, tá bom? O Leonardo também mora lá O Leonardo Um abraço pro Léo, né? Pra toda a família lá E lá pra Joinville Nossos amigos Juni e Júlio também Sempre estão curtindo o nosso programa Um abraço pra eles lá Na cidade de Joinville Sabe quem tá Joinville? O Rossi Rossi Rossi, grande companheiro Um abraço pro Rossi O Rossi, eu tenho umas histórias boas com ele Então só um abraço pro Rossi Um abração pra você, viu Rossi? Tudo de bom pra você, viu? Vamos trazendo o Marcelo Teodoro Pra baixar a goia que a moda é boa Regula! Regula! Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Põe Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Não tem nada melhor no mundo Do que beber e assar uma carne Jogar truco com os amigos Pescar num final de tarde Eu gosto da vida simples Mas é black o meu cartão Fico pedindo desconto Com essa cara de tonto Tenho frota de avião Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Quem não aguenta bebe leite Aqui nós não abrem o bico Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Põe Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Não vivo de brincadeira O trem pra mim nunca foi fácil Coloco meu Deus na frente O resto eu busco no braço Fico feliz e contente Tristeza não tem lugar Tendo moda sertaneja Partura na minha mesa Deixa o povo falar Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Quem não aguenta bebe leite Aqui nós não abrem o bico Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Põe Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Quem não aguenta bebe leite Aqui nós não abrem o bico Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Põe Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Baixa a goia que a moda é boa Manda cerveja de litro Põe Marcelo Teodoro Toca até furar o disco Vida conquistada Ao longo da estrada Pequeno intervalo comercial em nosso programa Em nome do Vinho Girola Se você ainda não provou Não sabe o que está perdendo Vinho Girola é sensacional Prossegue o programa Amigos do Teodoro e Sampaio Tradição passada de geração em geração Localizada na cidade de Nova Trento Santa Catarina A Vinícola Girola é destaque no mercado nacional Dos vinhos de alta qualidade Ao refrescante chope de vinho Estamos presentes na mesa E na taça dos brasileiros Vinícola Girola Seu brinde ainda mais especial Acesse vinhosgirola.com.br Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Em nome da Ultrafarma Ultrafarma está no coração da gente Em nome também da Botânica Brasil E Vinho Girola Vamos falar os shows do Teodoro e Sampaio E a Banda Paixão Proibida Hoje é domingo, dia 12 Estaremos em Itaipulândia, Paraná Num grande show Teodoro e Sampaio e a Banda Paixão Proibida Dia 18 Bertioga, São Paulo Dia 24 de novembro Presidente Castelo Branco, Santa Catarina 25 de novembro Estância Velha Vamos conhecer Estância Velha Rio Grande do Sul E agora vamos para dezembro Dia 17 Em Astorga, Paraná Em nome da Botânica Brasil Em nome também da Ultrafarma Nosso grande parceiro por todo o Brasil E Vinhos Girola Shows do Teodoro e Sampaio E a Banda Paixão Proibida Espalhado por todo o Brasil Você que está em casa Assistindo o nosso programa A gente fala sempre do Gricoervos Porque sempre tem uma pessoa Que está com problema de glicemia alta E é por isso que a Bruna está aqui Para falar bonito nesse produto Não é nenhum ou nem outro São 17 milhões de brasileiros Que tem diabetes hoje, Teodoro E isso é triste Porque a diabetes é uma doença traiçoeira Ela vem de mansinho E vai consumindo tudo por dentro dos nossos órgãos Gente, então você que está aí Com a sua glicose lá em cima Não consegue aquele controle Aquele nivelamento, né Teodoro? O Glicoervos foi feito pensado em você E na sua diabetes Está se privando do alimento Doce, só de olhar A glicose vai lá em cima E a cervejinha do final de semana Faz tempo que você não sente esse sabor Não é Teodoro? E é tão difícil, não é? Sem contar, gente Você que nem dorme direito Indo no banheiro toda hora Aquela sede que não passa Inchaço nas pernas Isso é um dos sintomas mais leves da diabetes Mas pra isso Com o Glicoervos O melhor produto feito pra você Você tem esse equilíbrio Esse controle E se permite desfrutar de tudo isso Pra isso, Teodoro Começou a usar Já viu Já vê a eficiência que ele tem Isso, gente Quem toma e aprova, né Teodoro? Eu tomo Eu tomo E até a cervejinha no final de semana Tá tomando, não é? Todo dia eu tomo Um de manhã e outro tarde Então vai ligando, meu amigo Liga agora No nosso 0800-724-2288 Garante o seu Glicoervas E ainda você parcela em 10 10 vezes sem juros 60% de desconto E a entrega É grátis por nossa conta Então corre ligar E nivelar o seu diabetes Liga agora, Brasil O café Teodoro e Sampaio É produzido com os melhores grãos Dando a você uma experiência única Café Teodoro e Sampaio É puro e rende mais Dizem que a Ultrafarma Conseguiu mudar a história Do comércio de medicamentos Mas o que ela mudou mesmo Foi a vida das pessoas Sempre vem aqui a Ultrafarma Comprar medicamento? Sempre Aqui é o melhor preço Um medicamento você compra lá Aqui você compra umas três caixas Agradecer muito Sidney Oliveira Pelo coração maravilhoso que ele tem Cedre, obrigado Por existir a Ultrafarma Ultrafarma está no coração da gente Ultrafarma está no coração da gente Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio É O Clube do Passarinho Começa às cinco da manhã lá em Franca E vai até às oito Ele e o Toninho Ontem, antes de ontem eu estava lá no hotel Quase de ontem para a semana passada Estava lá no hotel Comecei a ouvir o programa Às cinco e meia da manhã Tocou a Gordinha E Judieira É? Que coisa boa Pode agradecer que tocou Um abraço para todo o pessoal lá De Franca e toda a região Que curte o nosso trabalho aí, viu? Franca é campeão de basquete É É É a cidade campeã do mundo de basquete Cidade boa demais Já fizemos shows lá A gente Sempre o povo Vai lá cantar com a gente Se divertindo A Casa do Capial É, você já esteve lá esses tempos, né? Vamos mandar um abraço para o Lucão Lucão, abraço, Lucão E o Marquinho Marquinho Todo o pessoal lá, ó Vamos levar o Marcelo lá com a banda judia É Casa do Capial Ué, é casa Casa é morada do Capial É a mesma coisa Lá tem um boi Você pergunta para ele Não, precisa ter filmado aqui o Henrique para trazer Você gosta de música, ó Que não é sertaneja O boi fala Hum Você fala Você gosta de sertaneja O boi fala Ai É coisa mais linda É Vamos trazendo essa música Eu quero mandar essa música para o pai do Yuri Lá em Quixadá Lá no Ceará Que contratou o Marcelo Teodoro Justamente por causa dessa música Ele vai fazer aniversário Nós vamos estar lá com eles lá Né No mês de dezembro Um abraço para toda a família aí Viu, Yuri? Um abraço para todos vocês aí E essa música é uma música que O pai dele se emociona quando ouve E a gente vai estar lá junto com eles lá No Ceará Por causa dessa música Então, muito obrigado a todos vocês Nós vamos dar um abraço em todo o povo cearense Que a gente está com saudade de vocês aí Vamos estar ali por Fortaleza Quixaramobim Quixadá Toda essa região aí Um abraço para todos vocês Tá certo? Aquele senhor de Aracaju Que nós estivemos lá Como é o nome dele? O Seu Véssio Ele, o Nenê Seu filho Um abraço para todo o pessoal aí Seu Véssio, um abraço E também mandar Um abraço para todo o povo Do Sergipe, né? Todos os amigos que a gente tem Aí no Sergipe Aquele abraço para todos vocês aí Tá bom? Vamos para Teodoro e Sampaio Marcelo e Teodoro cantando com o Teodoro Você cantou comigo? É Eu cantei com você? Exatamente Estrada do meu destino Segura Uma estrada brejeira Asfalto, poeira Cerrado, espigão Vindo do sul ou do norte Estrada da sorte Ou da recondação Filho distante da terra Do fogo da guerra Em busca do pão Esse é meu pai Meu espelho Meu herói Meu guerreiro Cumprindo a missão Estrada boiadeira Estrada do meu destino Destino traçado Caminhos marcados Leite menino Estrada boiadeira Estrada da minha vida Vida conquistada Ao longo da estrada Batalhas vencidas Chão Desprovida em fartura Família na dura Missão de apoiar Cada viagem foi feita Esperando a colheita E o fruto vingar Meu velho pai Com carinho Mostrando o caminho Por onde pisar Hoje meu filho Na estrada Certeza que a saga Vai continuar Estrada boiadeira Estrada do meu destino Destino traçado Carinhos marcados Leite menino Estrada boiadeira Estrada da minha vida Vida conquistada Ao longo da estrada Batalhas vencidas Estrada boiadeira Estrada boiadeira Estrada boiadeira Estrada da minha vida Estrada da minha vida Vida conquistada Ao longo da estrada Batalhas vencidas Estrada boiadeira Chegamos ao final de mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Ultrafarma, mais uma vez Obrigado pelo carinho de todos vocês A maior farmácia online do Brasil João da Botânica Do Grico Ervas Um abraço para o João Nosso grande parceiro Por todo o Brasil também Um abraço para o Teodoro Um abraço para o Sampaio Muito obrigado pelo carinho Marcelo Um abração também para o pessoal Lá dos Vinhos Girola Laerce Laerce, toda a família E aguardem Uma marca bonita Nelore Vem vindo aí Também do café Teodoro e Sampaio E da água mineral Teodoro e Sampaio Um abraço para todos vocês Antes de finalizar Quero mandar um abraço A gente falou do Sergipe Mandar um abraço Para o meu amigo Braulio E a Jaquilene Barreto São os radialistas lá em Sergipe Que sempre está tocando Os modão do Marcelo Teodoro E do Teodoro e Sampaio Tchau gente E até o próximo programa Se Deus quiser Tchau, tchau Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Um oferecimento Vinho Girola Botânico Brasil E Ultra Farma Ultra Farma Está no coração da gente Tchau Tchau Tchau